Moleca encantadora Coneca que anda e sabe falar E vai ao ginásio e sai passear Gosta de cinema e adora o jardim Só que ela não sabe é gostar só de mim És uma linda boneca, mas não é de brincadeira É uma garota linda, com quem sonho a noite inteira De todas as bonequinhas que pude conhecer Cheguei à conclusão que a mais linda é você Coneca que anda e sabe falar E vai ao ginásio e sai passear Gosta de cinema e adora o jardim Só que ela não sabe é gostar só de mim Música